Olá seja bem vindo ao canal, aqui é o Rafael Santana e nesse vídeo eu vou mostrar como solucionar o problema do F8 no Windows 10, ou seja caso você esteja tentando reiniciar seu computador e ao apertar o F8 não acontece nada. Mas antes de começarmos por favor deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e torne-se membro se puder, pois isso me ajuda a produzir novos conteúdos para você no dia a dia. Vamos lá então, esse é um tutorial bem rápido, para habilitar o F8 você precisa acessar o menu iniciar do Windows e procurar pelo prompt de comando, digite cmd e ao encontrar ele clique com o botão direito do mouse e selecione a opção executar como administrador, aí basta você digitar esse comando, eu vou deixar ele na tela e também na descrição do vídeo, após você digitar esse comando aperte enter, o Windows vai habilitar a função do F8, aí basta você reiniciar o computador e se precisar utilize a função do F8. Se você quiser desligar esse comando, ou seja o comando do F8, basta você utilizar o outro comando que está na tela, ele também vai estar na descrição! Então é isso, eu fico por aqui, eu espero ter ajudado você, se sim, por favor deixe o like no vídeo, se você tiver qualquer dúvida ou sugestões, por favor deixe no comentário, muito obrigado e até o próximo vídeo! E aí